Eu não acreditei quando ele me chamou Pra dançar agarradinho o brega do amor E senti-la nas alturas quando ele me abraçou Ele é o dragão, pois Quando você me olhou Me convidou para dançar Eu não acreditei Que você estava querendo dançar Agarradinho o brega, muito legal Você é um dançarino profissional Que sabe todos os passos do brega, brega Quando você entra no salão As garotas ficam doidas pra dançar com você Com seu jeito sensual Que deixa qualquer uma fora do normal Mas você me escolheu E contente logo aceitei Pra dançar um brega, brega com você Pra dançar o brega com você Pra dançar o brega com você Pra dançar o brega com você Eu não acreditei quando ele me chamou Pra dançar agarradinho o brega do amor E senti-la nas alturas quando ele me abraçou Dançarino profissional Quando você me olhou Quando você me olhou Me convidou para dançar Eu não acreditei Que você estava querendo dançar Agarradinho o brega, muito legal Você é um dançarino profissional Que sabe todos os passos do brega que sabe todos os passos do brega Quando você entra no salão As garotas ficam doidas pra dançar com você Com seu jeito sensual Que deixa qualquer uma fora do normal Mas você me escolheu E contente logo aceitei Pra dançar o brega com você 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 Obrigado.